Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso, e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do Dr. Bruce Lipton. Então, bora começar. Nas palavras dele, A mente é algo fascinante e com duas partes bem distintas. Primeiro, temos a mente subconsciente, que fica na parte mais antiga do cérebro. Mas apesar disso, ela é extremamente rápida, pois é capaz de processar cerca de 40 milhões de bits de dados do ambiente por segundo. Sim, ela é muito poderosa, mas é totalmente apegada a hábitos, pois pelo fato de não ser criativa, ela só reproduz o que aprende. Agora, durante a nossa evolução, aconteceu um upgrade, que é a parte frontal do cérebro, mas conhecida como córtex pré-frontal. E é justamente essa parte que deu origem à nossa consciência. Portanto, a nossa consciência, que é onde está a nossa identidade, é uma opção extra que temos. No entanto, a maioria das pessoas não costuma exercitar muito essa opção. E tem uma coisa, ela é bem mais limitada, pois processa somente 40 bits de dados por segundo. Então, se compararmos as duas, veremos que a mente subconsciente é um milhão de vezes mais poderosa. Por causa disso, sempre que nos encontramos numa situação de emergência e estresse, é a mente subconsciente quem assume o controle, pois ela é capaz de lidar com toneladas de dados de forma muito mais rápida. Mas tem uma diferença crucial aqui. Enquanto a mente subconsciente é o grande armazém dos hábitos, a mente consciente é responsável pela criatividade e por gerar livre-arbítrio. A mente consciente pode controlar qualquer coisa no corpo, mas isso é um entendimento que temos hoje, pois antigamente acreditava-se que existiam várias partes do nosso corpo sob as quais não tínhamos controle voluntário. O que não é verdade, pois se pegarmos como exemplo os praticantes de yoga, veremos que muitos conseguem regular seus batimentos cardíacos, sua pressão sanguínea ou até sua temperatura corporal através da mente consciente. Então, se por um lado a mente consciente consegue lidar com poucas coisas por vez, a mente subconsciente consegue fazer milhares de tarefas simultaneamente. E tem mais, os neurocientistas estão entendendo cada vez mais sobre como o nosso subconsciente de fato molda nossa vida e nossas decisões. De acordo com eles, nós só temos consciência de cerca de 5% de toda a nossa atividade cognitiva, mas para a maioria das pessoas, apenas 1% de todo o dia é passado na mente consciente. Portanto, se apenas cerca de 1 a 5% do seu dia está sendo criado pela sua mente consciente, isso significa que pelo menos 95% da sua vida vem da programação instalada em sua mente subconsciente durante toda a sua vida, principalmente na infância. Portanto, se quando criança você passou por algo como estar em uma loja com seus pais querendo muito alguma coisa e ouviu da boca deles que você não merecia aquilo, essa experiência ficou gravada na sua mente subconsciente e gerou em você uma crença, a crença de que não é merecedor. Com isso, você cresceu passando 95% da sua vida se sabotando para se certificar de que realmente não é merecedor de nada. Isso acontece porque a função da mente subconsciente é criar a realidade a partir da sua programação. Então, se essa programação for negativa, em 95% do seu dia, você vai criar experiências negativas na sua vida. Mas tem um problema. Essas duas mentes trabalham juntas. Então, quando a mente consciente está concentrada em algo, ela exerce controle sobre essa coisa. No entanto, quando sua atenção se desvia, é a mente subconsciente que assume o controle. Já percebeu como tendemos a viver no piloto automático? Nós não estamos conscientes o tempo todo. Na realidade, só estamos prestando atenção ao momento presente em cerca de 5% do tempo. E durante o restante dele, estamos sendo apenas conduzidos por nossas programações subconscientes, que são reproduzidas sem percebermos. Por causa disso, a maioria das pessoas passa a maior parte do dia reproduzindo programas que não foram criados por elas mesmas, mas sim por outras pessoas. E como esses programas não são detectados conscientemente, sempre que algo dá errado, as pessoas tendem a atribuir ao universo a culpa, quando na verdade, são seus próprios comportamentos invisíveis que estão causando a sabotagem. Nesse cenário, alguns podem propor, e se eu simplesmente tentar criar pensamentos mais positivos? Bem, isso levanta uma questão crucial, que é, qual mente é responsável por gerar esse pensamento positivo? A mente consciente ou a mente subconsciente? A mente consciente, na qual é responsável por apenas 5% do nosso dia e com uma capacidade de processamento de míseros 40 bits. Então, se pararmos para analisar, veremos que a conta não fecha. Pois será mesmo que a criação consciente de pensamentos positivos, gerados por uma mente que só trabalha 5% do dia com um processamento de 40 bits, será palha para uma mente que governa 95% da nossa vida com um processamento de 40 milhões de bits? Mas, faça as contas, é praticamente impossível um processador superar um concorrente com um poder de processamento um milhão de vezes maior. Daí surge a necessidade de usar a conhecida força de vontade e dar ênfase na força para tentar vencer. Mas aí vem um segundo problema. A mente subconsciente opera como um gravador de fitas, no qual registra experiências e as reproduz novamente quando você aperta o play. Pense da seguinte forma. Suponhamos que você tenha um videocassete e eu te dê uma fita com um programa instalado. Você então coloca a fita e aperta o play. Com isso, o programa começa a rodar e logo você pode pensar Hum, não gostei desse programa. Por conta disso, você vai até seu videocassete e fica ordenando várias e várias vezes para que ele mude o programa. Só que o problema é que o programa não irá mudar dessa forma, não importa quantas vezes você peça ou ordene. A única forma de realmente mudar o programa é aprendendo a apertar o botão de gravação e sobrepondo o programa antigo. Com isso em mente, fica claro que a vida que você vive não reflete necessariamente o que você deseja, mas sim o programa que você adquiriu. Portanto, um dos caminhos a seguir é praticar a conscientização, pois estando consciente, você pode evitar reproduzir as fitas que te deram. Outro caminho poderia ser a hipnoterapia clínica, pois ela nos leva de volta ao estado cerebral em que estávamos durante o período de aprendizado, permitindo assim a instalação de um novo programa na fita. Mas além de tudo isso, existe uma forma ainda mais rápida e efetiva. Eu estou falando de um conjunto de novas modalidades psicológicas que são chamadas de psicologia energética. Nela, há diversas versões, como por exemplo, repadronização holográfica, conversa corporal, EMDR, EFT e talvez a mais notável, a PsycKey. Esses programas funcionam como se estivéssemos apertando o botão de gravação em um gravador de fitas. Eles têm o poder de alterar uma crença que você carregou por toda a sua vida em apenas 15 ou 20 minutos. Muitos deles, como o PsycKey, criam um estado de super aprendizado, similar ao que tínhamos quando éramos crianças. Bom, agora gostaria de te mostrar como seus pensamentos afetam seu mundo externo. Para isso, consideremos alguns procedimentos que analisam a atividade elétrica cerebral. O primeiro deles é o EEG. Nesse método, são colocados eletrodos no couro cabeludo a fim de medir essa atividade. O outro é o método MEG, que diferente do anterior, o sensor não precisa sequer tocar a cabeça para fazer a leitura. Isso significa que é possível medir sua atividade cerebral fora da sua cabeça. E não, não é mágica. O que acontece é que quando um nervo transporta um sinal, ele funciona como um fio elétrico, no qual emite um componente elétrico que pode ser captado pelos eletrodos na pele. Mas além disso, quando uma corrente passa por um fio, cria-se um campo magnético ao redor que atravessa a pele. Ou seja, seus pensamentos não estão confinados na sua cabeça. Veja, as conexões que estabelecemos com as pessoas fazem com que fiquemos interligados a elas. Não é à toa que muitas vezes acontece de estarmos pensando tanto em uma pessoa que o telefone toca e quando atendemos, é ela. Isso funciona sob a mesma lógica do efeito placebo e nocebo. Quando você pensa positivamente sobre alguém, essa pessoa faz um esforço para entrar em contato com você. Mas vale lembrar que funciona também ao contrário, pois pensar negativo sobre alguém, onde quer que ela esteja, faz com que essa pessoa crie pensamentos negativos sobre você também. Portanto, é muito importante entender que seus pensamentos e julgamentos não se conectam apenas a você, mas também às pessoas sobre as quais você fala ou pensa. Por causa disso, você está, de certa forma, sempre ativando no mundo as coisas que estão conectadas aos seus pensamentos. Um exemplo prático seria considerar um ladrão tentando escolher uma vítima dentre várias pessoas que passam na rua. Quem você acha que ele escolheria? É óbvio, aquela que demonstrar mais medo, pois seu medo se reflete na sua linguagem corporal. Isso significa que o ladrão não precisará fazer muito, bastará assustá-la que ela lhe entregará tudo. A conclusão que chegamos é que cada pensamento e emoção que temos funciona como uma onda de energia que alcança e influencia tudo à nossa volta. Portanto, devemos ser conscientes das frequências que estamos transmitindo, pois nossos pensamentos e sentimentos, sejam eles positivos ou negativos, podem inspirar o mesmo nos outros, fazendo com que criemos uma profecia autorrealizável da nossa própria vida. Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal, eu quero te indicar a leitura de um e-book gratuito com 15 ideias para você ler mais e melhor e levar sua leitura para um próximo nível. Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros, tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor. É o primeiro link na descrição. Um forte abraço e até a próxima. Um forte abraço e até a próxima.